Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo deste barradinho que eu fiz neste pano de prato. Eu mostrei este pano de prato no canal, aí algumas inscritas pediram para eu fazer o passo a passo do barradinho. Então, hoje eu vou fazer o passo a passo dele. É um barradinho feito com quatro carreiras. Quem não viu ainda o vídeo deste pano e quiser ver com todos os detalhes, eu vou deixar o vídeo dele fixado no primeiro comentário. Fiz apenas o barradinho, não fiz o caseado em toda a volta, mas ainda vou fazer o caseado dele em toda a volta, para eu poder vender este pano. E o caseado para fazer este barradinho, tem que ser contados com múltiplos de seis, mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início, começa contando três espaços. Aí, vem contando de seis em seis espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. vou utilizar linha na cor verde musgo da Anne e na cor marsala, também da Anne, mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha. E vou utilizar também uma agulha 1.75. Vou utilizar um paninho de amostra que eu já fiz o caseado. Este caseado básico já tem vídeo dele no canal. Está na playlist do canal, o passo a passo desse caseado. Aqui eu fiz três espaços no início e dois grupinhos de seis espaços. Vou fazer dois motivos. Fiz pelo lado da frente esse caseado. Voltei aqui no início e prendi a linha aqui no ponto baixo. Venho no mesmo espaço, puxo aqui a laçada e subo. Quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço no ponto, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo o segundo no ponto, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço no ponto, um ponto baixo. Fiz três argolinhas nos três primeiros espaços. Vou fazer agora uma laçada, pular esse espaço e nesse próximo espaço, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos. No mesmo espaço. Pulo esse espaço e no ponto, eu faço um ponto baixo. Então, formou esse leque. Com quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Vou repetir agora as três argolinhas com quatro correntinhas. Nos três espaços. Então, eu já fiz aqui as três argolinhas. Nesses três espaços, vou fazer uma laçada, pular esse espaço. No próximo, eu vou repetir os quatro pontos altos, as duas correntinhas e os quatro pontos altos. Então, eu já repeti aqui o leque, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Pulei o espaço e um ponto baixo no ponto. Vou fazer agora as três argolinhas com quatro correntinhas, desses três espaços que sobraram. Então, fiz aqui quatro correntinhas e faço um ponto baixo aqui nesse ponto baixo do cantinho. E eu terminei como comecei, com as três argolinhas. Deixa eu explicar aqui que eu esqueci de falar. Quem for fazer só com uma cor, tem que começar a primeira carreira atrás. Como eu vou fazer com duas, então, eu comecei na frente. Então, vou virar atrás pra fazer a segunda carreira. Virei aqui atrás, vou subir até o meio da argolinha, fazendo ponto baixíssimo. Eu fiz dois pontos baixíssimo nessas duas argolinhas, dessas duas correntinhas aqui do início. Cheguei aqui no meio, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Fiquei com duas argolinhas. Nesta segunda carreira. Agora, não faço correntinhas. Desse ponto baixo, eu faço uma laçada. E venho no primeiro ponto alto do leque e faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de espaço e aqui dentro do leque, no espaço dele, eu vou fazer um leque com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Faço duas correntinhas, uma laçada, vou pular esses dois, esses três pontos altos aqui do início e nesse quarto e último aqui do leque, eu faço um ponto alto. Na primeira argolinha, eu faço um ponto baixo, ficando assim. Então, aqui eu fiz um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do leque, duas correntinhas e pulei os três. E fiz o leque. Aqui no início, eu pulei os três, fiz um ponto alto no quarto ponto alto e um ponto baixo na argolinha. Então, agora, vou fazer duas argolinhas. Fiz quatro correntinhas, um ponto baixo na segunda. Quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira, fiquei com duas. Faço uma laçada e venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas e um leque aqui no espaço. Com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E aqui eu pulo os três primeiros e faço um ponto alto no último e um ponto baixo na argolinha, como fiz aqui no primeiro motivo. Então, eu já repeti aqui o leque, aqui no espaço do leque, pulei três pontos altos, fiz um ponto alto aqui nesse quarto ponto alto. Faço um ponto baixo na argolinha e vou fazer agora quatro correntinhas e um ponto baixo na segunda. Quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira. Esta é a segunda carreira aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a terceira. Subo até o meio da argolinha, fazendo ponto baixíssimo. Subo quatro correntinhas e vou fazer uma argolinha. Então, faço um ponto baixo na segunda. Fiquei com uma argolinha nessa terceira carreira. Sem fazer correntinhas desse ponto baixo, faço a laçada e venho neste ponto alto que eu fiz em cima do primeiro ponto alto do leque. E faço um ponto alto. Então, esse ponto alto sempre vai ter ele até na última carreira. Faço duas correntinhas e em cima do primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto. Duas correntinhas e dentro do leque eu vou fazer o leque, no espaço do leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o leque, faço duas correntinhas. Nesse último ponto alto aqui do leque, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui neste ponto alto que eu fiz no quarto ponto alto desse lado do leque da carreira anterior, eu faço um ponto alto. E na primeira argolinha, um ponto baixo. Pronto, desse jeito. Aqui no início. Faço quatro correntinhas e vou fazer uma argolinha. Então, na segunda faço um ponto baixo. Fiquei com uma argolinha. Desse ponto baixo, eu já faço a laçada, venho neste ponto alto. E faço um ponto alto. E vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro. Então, eu já cheguei aqui no final. Fiz duas correntinhas, um ponto alto aqui no último ponto alto do leque. Fiz duas correntinhas e faço um ponto alto em cima deste ponto alto. E aqui nessa primeira argolinha, faço um ponto baixo. Então, assim, o segundo motivo. Desse ponto baixo, eu faço as quatro correntinhas e faço uma argolinha. Faço na segunda um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha, que eu vou mudar a cor. Então, fiz uma correntinha, arrematei aqui a carreira. Esta terceira carreira aqui na frente. Agora, eu vou prender a linha na cor marsala aqui dentro dessa argolinha. Então, pessoal, eu amarrei a linha aqui na argolinha. E vou voltar aqui no mesmo espaço, puxar aqui a laçada e fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma laçada e venho neste ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Neste ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto do leque, um ponto alto. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nesses três pontos altos do leque. Faço dois no espaço do leque e fico com cinco pontos altos. Subo cinco correntinhas. Volto em cima desse ponto alto, desse último, e faço um ponto baixo. Formando esse picô. Faço mais dois pontos altos. Dentro do espaço. E desse lado do leque, faço ponto alto sobre ponto alto e fico com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas e um ponto alto em cima deste ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto aqui neste ponto alto. E na argolinha, um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está pronto. Faço, sem fazer correntinhas, já fiz aqui um ponto baixo na argolinha. Já faço a laçada e faço um ponto alto nesse ponto alto. Eu faço as duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto pra cada ponto alto do leque. No espaço, dois pontos altos e o picô. Mais dois pontos altos, um ponto alto pra cada lado do leque. Então, pessoal, só vim repetindo o que eu fiz no primeiro. Vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto alto. E um ponto baixo nessa última argolinha. Faço uma correntinha, vou cortar a linha. E mostrar como ficaram os dois motivos. Essa ponta é só esconder aqui atrás da linha da cor marsala. Depois eu vou esconder. E ficou assim. A amostra do barradinho. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.